Fala aí meus queridos, como você está? Tudo bem? Aqui é o Jorge, ou não, hoje vou lhe mostrar ideias para você fazer um sol gostoso, sim, aquele sol romântico. Sabe aquele momento que você está lá tocando, você está com a sua guitarrinha, sim, fazendo um tozão, um rezão e ninguém percebe você. Mas você quer ser percebido no meio da multidão e ali você espera ansiosamente a hora do seu solo. Mas não adianta vir com timbre ruim, porque as pessoas vão te olhar de cara feia. Sabe aquela cara que chupou limão? Então você pega a sua guitarra, meu Deus, está muito alta, está muito seca. A gente precisa amaciar, sim, o amaciante das notas. Então o que vem? Sim, vem o reverb, meu caroto. Vamos colocar aquele reverb gostoso. Sim, o som já fica mais gostoso. Meu Deus, ainda está muito alto. Sim, mas já deu aquela ambiência gostosa, certo? Só que ainda você não será notado, porque a guitarra está muito alta. Logo, vamos colocar um delay. Sim, para preencher tudo. Venha delay, venha delay, venha acoplar, meu garoto. Sim, aqui o som já começa a se nivelar. Uma notinha apenas. Você faz apenas uma nota. aquela pessoa lá do fundo, ela já te olha diferente. Você consegue, lá do fundo, observar o brilho no olhar. Agora você quer impressionar um pouco mais? Vamos dar mais uma amaciada nesse solo. Vamos colocar um coros. Sim, um coros. Você não vai perceber a diferença. Mas ele depois, no contexto, fará toda a diferença. Sim, um coros. Venha lá, meu garoto. Uma nota. Sente o balanço gostoso. O pessoal já te olhou, já te olhou. Já sabe que você está aqui, ó. Agora aquela tia te olhou, mas ela não está entendendo, porque, sei lá, você faz de conta que não olha. Porque a tia, mais ou menos, sabe? A tia está olhando. Tá, não deu muito certo. Porque aquela, sabe? Aquela tchuchuquinha, aquela tchuchuquinha, a florzinha, aquela florzinha que está lá. Ainda você quer chamar a atenção dela. Mas aqui está todo mundo da banda, tocando. E você quer impressionar um pouco mais. Só que a nota que vai fazer impressionar. Você começa devagarinho, certo? Entrinadinho. É, aquele entrinadinho gostoso. Certo, meu garoto. Espera seu momento. Espera seu momento. Daquela dançadinha. Dançadinha é muito importante. Você está com a arma na mão. Você está com a guitarra. A gata vai te olhando. Expressão. 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 Olha pra ela. Fecha um pouquinho o olho. Fecha um pouquinho o olho. Mexer o ombro é muito importante nesse momento. Porque a florzinha está te olhando. Então você faz assim pra ela. Certo, você deu uma nota muito doce, né? Mas tudo bem. Pronto. Você já deu o seu recado. Agora você tem que mostrar que você tem realmente a fúria. Você está aqui fazendo a tua base, certo? Aquele chá com pão. Mas você precisa enaltecer. Ainda ela não está na tua. A tia já era, né? Se quisesse a tia estava valendo. Mas você não quer a tia. Você quer na maldade. Sim, meu garoto. Bate sempre a tônica. Porque a tônica é a tônica, meu garoto. A tônica ela fica sempre gostosa. Vem na maldade, vem na maldade. Tônica. Tônica de novo, cara. Tônica de novo. Tônica de novo. Ó, duas batidinhas. Caramba. Opa, opa. Outras florzinhas já olharam. É, porque foi fast finger. Sim, quando é fast finger, né? É o dedinho maroto. Agora é a tia que está jogando. A florzinha está jogando. Só que ela já está com ciúme. Porque tem outras florzinhas. Agora você fez um churmolex. Fez um churmolex, a florzinha está tudo orgada. E você está ali na seduzência. Certo? Certo? Emagrecer um pouquinho, certo? Espera seu momento, meu garoto. O ritmo é muito importante. Sempre aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Cada nota lá, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sempre funciona. Sempre aqui na cabeça. E agora as florzinhas estão tudo te olhando. Elas querem fast fingers. Elas querem fast fingers. Salto. Salto é muito importante. Vê na melodia, vem na melodia. Mais uma nota. Mais alto. Certo, meu garoto. É isso que chama a atenção. Você entendeu? Aqui, pequenos elementos. Porque você não estava muito interessado em fazer coisas mirabolantes. Só estava interessado nas florzinhas. Então você vem com as notas certas. Sempre que estiver tocando. Primeira nota do compasso. Imagine a melodia. Você entendeu, pequeno gafanhoto? Então isso daí. Acabou. Você gostou da dica de hoje? Sim, Jorge. É romântico. Jorge. Também tem o coração. Também tem o coração. Manteigado. Sim, meu garoto. E Jorge. Goza da florzinha. Tudo é isso aí. Bons estudos pra você. Safado. Fagabundo. Se bebo. Jorge. O faquel. Tchau.